Rapaz, que negócio é esse hein pai? Tamo junto, tamo junto, vai, vai Esse é o swing da bregadeira, pivete Alô Cosme do paredão, vai do litrão de poranga estourada hein Vê se ela, ela tá provocando hein Ela tá provocando hein Ela tá provocando hein Ela tá provocando o que? Descendo, subendo, jogando a raba pros malandos 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 Descendo, subindo, jogando a raba pros malandos Agora para e veja como que nóis responde Jogando, jogando, é no passinho do Romano Jogando, jogando, é no passinho do Romano Jogando, jogando, é no passinho ou no romano Jogando, 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 é no passinho ou no romano Jogando, jogando, é no passinho ou no romano Jogando, 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 joga em cima rapaz Alô meu parceiro Tiago, hein? Futebol Clube de Biporega estourado, hein pai? Toma o jogo, toma o jogo, vai, vai Vou fazer assim, ó Ela tá provocando, hein? Ela tá provocando o quê? Ela tá provocando, hein? Ela tá provocando, vai Descendo, subindo, jogando a raba pros malandros Agora para e veja como que nós responde Jogando, jogando, é no passinho do romano É sucesso em, tamo junto, tamo junto, vai, vai Esse é o swing da bregadeira, alô meu pé que sou nisso é Guil Tamo junto em pai, tamo junto, vai, vai